Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Ele é um engenheiro, professor universitário, uma pessoa muito bem-sucedida fora deste negócio e neste negócio também. E um grande amigo, que é, me ajuda a receber, Mário Bezerra. Boa noite. Algumas pessoas já viram o que eu vou falar, mas eu vou falar de novo, porque é importante. Vou falar sobre como transformar sonhos em metas. Então, tudo que vocês estão vendo aqui nesta sala, tudo que existe no mundo, que foi construído pelo homem, isso teve na cabeça de alguém. Alguém sonhou em realizar aquilo. Então, o Hélio, quando eu estava apresentando, ele estava falando em a gente ter vontade, a gente ter desejo. Eu vou falar em que a gente tem que ter sonhos. As pessoas são movidas a sonhos. Elas fazem as coisas. As pessoas fazem as coisas para realizar os sonhos. Então, tendo essa imagem que vocês estão vendo aqui, é o Morumbi, uma homenagem a um grande clube de futebol. Mas o Morumbi, ele era, hoje ele é assim, mas ele já foi assim. E antes ele era apenas uma maquete, em cima de uma mesa. E antes disso, ele era um projeto. E antes disso, ele estava onde? Na cabeça de algumas pessoas, dos torcedores, dos dirigentes daquele clube, que sonhavam em realizar isso daí. Então, na verdade, tudo é assim. Esse é apenas um exemplo. Então, o que é sonho? Se eu perguntar para diversas pessoas, as definições serão diferentes. Eu escolhi uma. Vamos chamar de sonho, um desejo veemente, uma aspiração. Vou colocar um pouquinho mais. É uma ideia dominante, perseguida, com interesse e paixão. Então, essas foram as definições que eu escolhi, mas existem outras. As pessoas pensam em diversas formas no que vem a ser sonho. Mas a ideia hoje é como que a gente sai de sonho e chega em meta. E o que é meta? Meta também tem vários nomes. A gente pode chamar de alvo, de mira, objetivo, limite, fim, resultados. O mais importante é isso. A meta tem que ter data. Enquanto não tem data, não é meta. E para ser meta, tem que ter data. Não é muito fácil, nem sempre é muito fácil identificar o que é sonho e o que é meta. Então, eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês. Para que diferencie o que é sonho e o que é meta. Quero ser diamante. É um sonho ou é uma meta? Sonho. Eu vou dar as respostas depois. Primeiro eu vou fazer as proposições. Quero parar de comprar a crédito assim que chegar a Esmeralda. O que é isso? Vamos chamar de sonho e de meta. É sonho ou meta? Não é, não é. Eu escutei uma coisa assim. Minha filha acaba de ficar noiva e eu vou dar um apartamento como presente de casamento para ela. Isso é? Está vendo como é fácil? Tem uma turma que acha que é sonho e tem uma turma que acha que é meta. Vamos lá. Essa daqui é fácil, olha. Um dia desses vou arrumar meu escritório. Todo mundo tem esse sonho. Ou é meta? Não morra enquanto não fizer uma viagem em volta do mundo. O que é isso? Está vendo? E agora? Essa aí. A última que eu estou propondo. Não emplaco 50. 50 anos, hein? Não emplaco 50 sem ter comprado meu barco. É sonho e a meta. Gente, dá uma olhada nessas seis proposições. Quero ser diamante. Quero parar de comprar acreta assim que chegar a Esmeralda. Minha filha acaba de ficar noiva e eu vou dar um apartamento como presente de casamento. Um dia desse vou arrumar meu escritório. Não morro enquanto eu não fizer uma viagem em volta do mundo. E não emplaco 50 sem ter comprado meu barco. Qual delas que tem data definida? Só a última aí não é lá muito bem definida, não é? Todas as outras são apenas sonhos. É meta quando tem data plenamente definida. Os sonhos podem ser materiais. Os sonhos podem ser emocionais. Comprar um carro, o que é? É um sonho material. Comprar uma casa é um sonho material. Agora, viajar. Ser reconhecido como melhor em alguma coisa. Aprender a tocar um instrumento. Ou então ter a oportunidade de falar para muitas pessoas. Então, tem sonhos que têm a ver mais com a emoção. E outros são absolutamente imateriais. Você precisa de dinheiro para realizar. Agora, a meta, a maneira de a gente analisar isso, é o que a gente chama de SMART. S-M-A-R-T. Cada uma daquelas letras tem um significado. O S é de específica. A meta tem que ser específica. Tem que ser muito clara. Você precisa definir muito bem o que é. O M é de mensurável. Você precisa saber o quanto significa. O quanto vale. O quanto custa. A meta tem que ser atraente. Por que você vai fazer aquilo? Por que você vai fazer aquele esforço? Tem que ser alguma coisa que vale a pena. A meta tem que ser realizável. Não pode ser um delírio. Eu quero ganhar... Eu quero ter dinheiro para comprar o submarino para ir até Fernando Noronha do submarino. Maravilhoso. Sonhou, não é? Mas ele é. Tem que ser realizável. E tem que ser temporal. O que tem que ter é uma questão de tempo envolvida aí na realização desse sonho para você alcançar então essa meta. Qual é a receita? Existem várias delas. Eu vou passar uma. Defina exatamente onde você quer chegar. Você tem que definir exatamente onde você quer chegar. Tem que ser específico. Coloque uma data. para o sonho acontecer. Saiba exatamente quanto custa. Você tem que quantificar. Defina qual o caminho a seguir. Escreva detalhadamente o seu sonho. Queira. Deseje esse seu sonho. Por exemplo. Vamos supor. Vamos supor que você. Que a meta seja. Eu quero. Eu quero resolver o problema daquele cartão de crédito. Negocie com o cartão de crédito. Por exemplo. A dívida é de um valor tal que você negociou e vai pagar aquilo lá em 12 vezes de mil reais. Então você sabe exatamente o que é que você quer. Você já estipulou o prazo. Você vai pagar em tantos meses. Quanto custa? Você sabe quanto custa. Você sabe o valor que você tem que obter para resolver. Para você conseguir cumprir as etapas daquela meta. Qual o caminho que você vai seguir? Você vai vender mais? Você vai trabalhar mais? Você vai usar o negócio da Emo? O que é que você vai fazer? Você tem que definir se é o negócio da Emo. Quanto que ele vai ter que produzir para você. Você vai ter que vender? Vai sair do bônus? O que é que vai ter que fazer? Você tem que definir isso. Escreva. E tem que estar escrito o sonho. Para você olhar aquilo lá. Para você saber sempre exatamente o que você tem que fazer. Escrever ou desenhar ou colar. Você tem que ver. Sempre. E você tem que querer. Você tem que desejar realmente aquilo lá. As metas. O ideal é que você divida o trabalho todo em etapas. Para que você tenha metas menores que sejam mais palpáveis. Isso daí vai ajudar você a chegar no caminho, a alcançar metas maiores. Divida suas metas em metas menores. Defina metas de curto prazo. Isso vai te dar autoconfiança. O que você está conseguindo fazer. Você está conseguindo pagar aquelas mensalidades. Você está conseguindo vender tanto o suficiente para você ter o dinheiro para pagar aquelas mensalidades. Que vão saudar o teu débito de cortão de crédito. Isso vai fazer com que você alcance metas maiores e mais complexas. No fim, o que acontece? Você vai comer um elefante. Só que você não pode pensar em comer um elefante do jeito que ele está. Você vai comer por fatias. E é assim que funciona melhor o cérebro da gente para conseguir alcançar esses resultados. Eu fiz aqui um, preparei um exemplo para esclarecer um pouquinho esse método. Vamos supor que um casal quer sair de férias no ano que vem. Eles querem esquiar na neve no Chile. Eles querem pagar à vista. Já fizeram os cálculos. O casal... A despesa vai sair 7 mil reais. Eles vão poder ir para o Chile e passear e esquiar na neve. E eles estabeleceram o seguinte critério para conseguir o dinheiro. Eles vão ganhar... Eles vão guardar 30% de tudo que ganharam na E.R. de bônus e prêmios. Não está considerando venda. Eles não vendem. Eles vão guardar 30% de tudo que ganharem de bônus e de prêmios. E eles estão a 0%. E é o ano que vem que eles querem fazer essa viagem. Então, veja bem. Primeiro mês, acabaram de entrar. 0%. Não tem ganho. Não tem prêmio. Não tem bônus, não tem prêmio, não tem nada. O total acumulado deles é 0%. Primeiro, no segundo mês, chegaram a 3%. Quanto ganha de bônus? De 10 reais? 30% de 10 é 3. Então, guardou 3. Mais um mês. Ah, estou supondo também que eles estão trabalhando de modo a evoluir um nível por mês. Estão subindo um nível por mês. Então, agora eles estão a 6%. O bônus de 6% é por volta de 40. 30% disso é por volta de 12. Junta com os 3 que eles tinham lá. Agora eles já têm 15. Quarto mês, 9%. O bônus é 100 reais. E agora já tem o prêmio. Que é mais ou menos 100 reais também. 200. 30% é 60. Junta com o que eles tinham lá. Acumulou já 75. Meio 5. Passaram a 12%. Um bônus já aumentou um pouquinho. 300. O prêmio de 200. Somou 500. 30%. 150. Acumulou no total 225. Meio 6. 15%. Bônus 600. Prêmio 400. Dá 1.000. 30% é 300. Acumulado dá 525. Meio 7. 18%. Bônus mais ou menos 1.000. Prêmio é mais ou menos 600. 1.600. 30% é 480. Já chegaram em mil e poucos reais de acumulado. Finalmente chegaram a silver em oito meses. Quanto ganha um silver? Aqui eu coloquei aproximadamente 1.600. Só que tem um prêmio de 1.300. O 30% disso dá 870. Já acumulou 1.800 e pouco. Repetiu o silver. Um silver um pouquinho mais forte. Já ganha 1.800 de bônus. Não tem o prêmio. Porque o prêmio é só quando ele chega. 30% da 540. Já acumulou mais de 2.400. Terceiro mês silver. Ele virou gold. Ganhou um pouquinho mais de bônus. E ganhou o prêmio de gold. 1.200 os 30%. Já acumulou mais de 3.600. Mês 11. Gold de novo. Então não tem o prêmio. Já está com um acumulado de 4.000 e pouco. Gold de novo. No mês 12. Já acumulou 5.000 e pouco. Mês 13. Platinum. Um bônus um pouquinho melhor. Um prêmio de 6.300. Conseguiu. 2.000 e pouco. 30%. Acumulou 8.000. Esse é um exemplo. Então se eles fazem um estudo como esse. Depois o que tem que fazer? E acompanhando. Tem mês que não vai sair exatamente como eles estão pensando. Tem mês que a coisa vai ser um pouquinho melhor. Ótimo. Tem mês que vai ser um pouquinho pior. Então tem que apertar o passo. Mas é assim que se alcança a realização de sonho. Estabelecendo essas metas. A grande meta lá no final. E as metas intermediárias. Perceberam esse exemplo como é que é? E lá vão eles esquiar no Vale Nevado, no Chile, que é uma maravilha. Um outro exemplo. Acho que é um exemplo que interessa muita gente. Ser diamante em 2010. Alguém aqui tem essa vontade? Esse desejo? Muito bem. Esse daí é um... A gente vai verificar isso. Eu já sei aonde que eu quero chegar. 2010 eu quero ser diamante. Quando que é? Quando que se chega em 2010 diamantes? É em agosto, não é em agosto? Que termina o nosso ano fiscal. Então em agosto de 2010 a pessoa que é ser diamante tem que ter quantas pernas? Platinum. Seis pernas platinum. Obviamente ninguém constrói seis de uma vez só. É por etapas. Não é assim que a gente aprende? Então veja bem. Pelo exemplo anterior, a gente pode pressupor que uma perna chega a silver em oito meses. Lembra do exemplo anterior? Oito meses chegou a silver e depois mais seis meses chegou a platina. Por isso que deu... Deu... Deu 14 meses. 13 mais o mês de início. Então cada perna qualifica silver em oito meses. Uma outra premissa é a seguinte. Uma perna anda sozinha em quatro meses. O andar sozinho é entre aspas. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. Depois de quatro meses, já tenho gente suficiente nessa perna de modo que eu possa abrir uma outra. É lógico que você vai ter que continuar apoiando. Mas você já pode abrir uma nova perna. E a outra premissa é a seguinte. Ah, essa é exatamente isso que eu falei. Você abre a quinta perna no quinto mês. Então vamos lá. Agosto de 2010, a sexta perna qualifica platino. Bom, não é? Se ela qualifica platino em agosto, ela iniciou a qualificação quando? Março. Em março ela iniciou a qualificação. Se ela iniciou a qualificação, se ela chegou a silver em março, quando que essa perna entrou? Oito meses antes. Tá certo? Então ela entrou... Oito meses antes. No... É que você não contar os dois meses anteriores. Oito... No mês de agosto de 2009, você tem que ter iniciado a perna seis. E a perna cinco? Quatro meses antes, não é isso? E a perna quatro? Quatro meses antes. E a perna três? Quatro meses antes. E a perna dois? Quatro meses antes. Ou seja, abril de 2008. Se você abrir hoje a segunda perna e levá-la em oito meses a silver e ela qualificar todo mês, daí a seis meses ela chega a platino. Muito bem. Se você fizer isso e a cada... Depois de quatro meses, no quinto mês você abrir a outra perna, depois no outro você abrir a outra e assim por diante, você vai chegar a platino, você vai chegar a diamante. É bom ou não? Esse caminho é possível ou não? É muito maluquice isso daí? Não é. Isso é um esforço grande, mas é possível ou é? Então, segundo Walt Disney, se você pode sonhar, você pode fazer. Então, todos vocês aqui podem chegar a diamante em 2010. Depende do seu trabalho, você precisa ter esse sonho, mas você precisa traçar as metas, seguir o sistema, acompanhar a sua linha ascendente. Aqui não funciona o seu sonho isoladamente, nós trabalhamos em equipe, então você precisa ver qual que é a vontade do grupo todo e trabalhar junto com o grupo todo e juntos nós vamos, nós somos muito fortes juntos e vamos todos alcançar e realizar os nossos sonhos. Está bem? Era isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.